De acordo com o secretário adjunto de assistência social de Ipatinga, Mauro Nunes, promover a alimentação a todas as famílias que necessitam é uma das prioridades nesse ano de 2021. Bom, promover a segurança alimentar, promover a alimentação, a gente vem de uma sequência de meses em que as famílias que dependem, dominam para se alimentar, não estavam sendo atendidas. Nós fizemos um esforço no início dessa gestão para que essas famílias pudessem ter o benefício eventual, que é considerado um auxílio para a alimentação e a gente está conseguindo fazer. Apenas na primeira quinzena de fevereiro, mais de 50 famílias foram atendidas com alimentos e uma força-tarefa foi realizada para que nesse período de carnaval, as famílias carentes do município não ficassem desamparadas. Essa é a primeira leva, nos próximos dias nós teremos o atendimento controlado, o atendimento diário às famílias que necessitam e é isso que a gente tem trabalhado. Então já há meses que isso não acontecia e nós fizemos uma força-tarefa no fim de semana para que no feriado essas pessoas pudessem passar em casa com o mínimo possível para alimentar o feriado prolongado. Mauro Nunes ainda destaca a importância do Banco de Alimentos e afirma que em breve o mesmo estará funcionando amplamente. E a gente vai continuar fazendo. O Banco de Alimentos já está voltando à sua atividade. O governo, desde a campanha, do processo de campanha, entendia que o Banco de Alimentos é fundamental para combater a fome, para combater as questões de má alimentação. E o Banco de Alimentos já começa, em primeiros passos, já começa a dar o seu sinal de trabalho. Em breve, a gente vai ter aí a inauguração, a reinauguração, depois de uma modernização e de uma retomada de 100% de todas as atividades do Banco de Alimentos. O secretário de Assistência Social ainda conta que uma das prioridades da nova gestão é com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, esse governo preocupa como que será a saúde alimentar das nossas famílias que estão em vulnerabilidade social da nossa cidade. Repórter Leideane Soares. 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 Obrigado.